E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, e nessa temporada tem algumas missões aí, secreto, que não está aparecendo aqui nessa aba de tarefa, tá? Pra você ganhar XP, e vim trazer pra vocês uma missão específica pra você ganhar XP no dia de hoje, se esse vídeo te ajudar, quero pedir pra vocês o apoio na loja de itens, isso é muito importante, isso ajuda o canal, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, tá? Se você puder comprar o passe me apoiando, eu fico muito grato, beleza? Então é só Coyote com XP e aceitar, vou entrar aqui na partida, vou mostrar pra vocês um local pra gente fazer uma tarefa, pra gente ganhar uma quantidade de XP Então a gente vai cair neste local do mapa, tá? Bem onde que eu tô marcando pra vocês, é pra cá que a gente vai, a gente conseguir um XP a mais, tá? Com uma missão secreta Eu ganhei a partida anterior, aí tô com um novo Glide aí, ó, bem show de bola, se você ainda não ganhou nenhuma partida nessa temporada, é essa Asa Delta que você vai ganhar, beleza? Então estamos caindo aqui, um local pra gente fazer aí a tarefa, você vai cair nessa parte aqui, ó, nessa parte de trás, pode ver que tem um pontinho ali É onde a gente vai encontrar um item pra gente entregar pra aquele NPC que tá ali em cima, pra gente completar a tarefa Então é só você vir aqui, pegou esse item aqui, ó, coletar, tá? Bem nessa região que eu tô, agora a gente vai entregar pro personagem que tá lá em cima, se ninguém matar a gente Deixa eu catar uma arma aqui, tá? Desculpa a travada aí do, do meu, do meu jogo Vamos subir até na parte de cima e entregar pra ele pra gente completar a tarefa e conseguir aí uma quantia de X É, o cidadão aqui É, o cara atirou nele, ele tá com um ponto aqui, vamos esperar ver se ele passa Aí Aí conversa com ele, é só você entregar, entrega o prisma Tá? Que você vai ganhar uma quantia de XP, vai completar a maior tarefa, ganhamos 20 mil de tarefa lá Tarefa, leva o prisma para... Eu esqueci, não deu pra ler direito, mas é só você catar o prisma e trazer pra ele e falar com ele que você entrega e você já ganha 20 mil de XP, beleza? Então isso aí é mais uma tarefinha aí pra você ganhar XP, quer dizer, a primeira tarefa secreta, provavelmente vai ter mais tarefa secreta nessa temporada E assim que eu souber demais, eu trago o vídeo pra vocês, tá? Pra vocês upar e conseguir bastante XP E um forte abraço e fica com Deus